Mulher é esfaqueada em discussão com rival? A mulher tinha um rival? Macacos me mordam. Que coisa! Segundo a vítima, elas têm uma rixa antiga. Briga de mulher, seu Israel! Que barbaridade! A essa altura, dona Mari? Nesse horário? Sigamos bons. Caramba! Em praça pública, duas mulheres se estapeiam. E o pior de tudo! Uma delas é esfaqueada. Que coisa, hein? Alex Santos traz os detalhes direto de Paranaíba. É, e uma mulher de 25 anos foi esfaqueada na tarde da última sexta-feira na rua Cândida Vitória Lopes, próxima quadra de esportes do bairro de Lourdes, aqui em Paranaíba. A autora das perfurações foi uma outra mulher de 44 anos, que segundo a vítima, elas têm uma rixa antiga. Inclusive, em outra briga entre as duas, também houve esfaqueamento. Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição da polícia militar estava em patrulhamento preventivo pelo local, quando viu uma mulher caminhando pela rua com uma pequena perfuração ensanguentada na testa, e ao perguntá-la sobre o que aconteceu, a mulher tentou se desvencilhar dos policiais e informou que não seria nada demais e que poderia ir embora, pois não queria atendimento médico para esse ferimento. Mais adiante, a equipe também viu uma outra mulher totalmente ensanguentada, andando de forma imprecisa, também falando que uma mulher teria atentado contra a sua vida, através também de esfaqueamento. O corpo de bombeiros foi acionado no local e, olha, na frente dos policiais, as mulheres estavam bastante alteradas e começaram a brigar novamente, ainda conforme a polícia foi pedido para que a autora das facadas entrasse no compartimento de segurança da polícia, para que cessasse novamente essa briga entre as duas, o que foi imediatamente ignorado pela autora, que com comportamento agressivo e não cooperativo, foi necessário então usar um disparo de elastômero contra ela. Uma outra equipe policial também esteve no local dos fatos e encontrou um homem com perfuração na sua mão, no lado direito, também no pescoço e orelha, também proveniente dessa briga entre as duas mulheres. E foi apurado que já há algum tempo havia uma rixa entre as duas e que em uma outra briga entre elas já havia também um registro de esfaqueamento. Ainda de acordo com a polícia militar, a mulher esfaqueada chegou no ginásio da Praça da Iacal e teria começado a falar atravessado para a autora das facadas, o que desencadeou uma via de fato entre as duas e a autora acabou pegando um objeto perfurante que estava numa cozinha improvisada pelos frequentadores daquele local e na sua posse então começou a desferir golpes na mulher, ocasionando ferimentos na perna do lado esquerdo, também ferimentos no seu rosto e dois ferimentos na parte de trás de sua cabeça, além também de ferimentos na sua testa, na face e no braço esquerdo. O homem até tentou separá-las, onde sem intenção também foi ferido. A faca não foi encontrada no local. Os feridos foram encaminhados até a Santa Casa aqui de Paranaíba. Já a autora foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso está sendo investigado.